1, 2, 3, 4 Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cica Balcante Sejam muito bem-vindos ao meu canal Gente, o vídeo de hoje é sobre o famoso DIY Faça você mesmo Pra muitos, se não tem tu, vai tu mesmo E como eu costumo dizer, quem quer faz, quem não quer manda O vídeo em questão é sobre a troca do rejunte do apartamento que eu moro Eu moro aqui há mais de 20 anos E o meu piso é branco E o meu rejunte até então nunca foi trocado Fato é que eu preciso trocar urgente O resultado dele tá assim, terrível, gente Tem umas partes que estão craqueladas Outras partes, a maioria dela, toda ela encardida Algumas partes já não tem nenhum resquício de rejunte Tá terrível, terrível E a impressão que dá é que nunca é limpo Pensando nisso, eu decidi fazer Nunca fiz, é a primeira vez Vou fazer, vou mostrar pra vocês Vou fazer a sala, o corredor e os dois quartos Gente, é a minha primeira vez que estou fazendo o rejunte Vou usar esse rejunte aqui Essa espátula Vou usar uma luva Vou usar essa peça É um raspador de rejunte Tem uma lâmina desamantada Tem mais ou menos uns 2 milímetros E vai ser perfeito com o que eu preciso aqui no meu piso Dica, gente Tente passar ele Sempre em uma direção só Evite passar no vai e vem Principalmente se você não tem firmeza nas mãos Porque nessa de vai e vem Se você sair do rejunte Você pode danificar seu piso Entende? Outra dica muito importante Quando você estiver fazendo Use uma máscara Máscara, gente, máscara Se você não tiver uma máscara Use a que você tem, gente Então é o que eu vou fazer Usar que eu tenho Exatamente Essa, gente Essa máscara, gente Por quê? Ela levanta muito pó Ah, e outra dica Se eu estiver fazendo igual Estou aqui fazendo com os móveis Na casa Cuidam os móveis Porque Ah, porque o trabalho é Proveio depois Bom, eu espero que vocês gostem Se vocês gostarem Ative as notificações Deixe seu like Curta, comente Compartilhe E, sem mais Melona Vamos ao trabalho Porque não será pouco Gente Hoje eu vim trazer um vídeo Diferente pra vocês Sobre um faça você mesmo No caso aqui Recuperando o rejunte Da minha sala Na verdade é da sala Quarto tudo Porque tem 20 e poucos anos Que eu moro aqui O rejunte Alguns pontos Tá bem fundo Olha isso Tem pontos que já não tem Aí dá impressão Que é sujeira O meu piso É por incrível que pareça Mesmo quando eu não lavo Só faço pano Ou só val O meu piso brilha Só que o rejunte Não tem ajudado Porque ele Já deteriorou, né? Vamos dizer assim Aqui é um pedaço da sala Olha isso, gente Fica tão nojento Fica encartido Eu tenho a impressão Que a gente não limpa Olha isso, gente Não tem mais de gente Aqui, ó Estou usando essa peça Pra ajudar A tirar o restante Então eu vou fazer Essa parte aqui, gente Olha, aqui é o corredor Olha isso aqui, gente Vou fazer Vou aproveitar agora E os gatos estão dormindo Pra quem não sabe Eu tenho oito gatos E vou adiantar aqui O trabalho Os outros estão dormindo E esse fogado Tá aqui, ó Né, sabe, querida? Vamos ajudar a mamãe? Vamos ajudar a mamãe? Vamos rejuntar? Vem, sabe? Olha, gente Aqui é uma parte do meu quarto Meu quarto pra vocês Olha, gente, que estado Que está aqui, olha Tá tudo louco Gente, vou fazendo aqui Depois eu mostro pra vocês O resultado, tá? Bom, gente Agora eu vou iniciar aqui A parte que eu acho Mais chatinha Que é Não tem muita prática Mas vamos lá Vou iniciar aqui O trabalho Bom, vou dar continuidade aqui Oi, Beto Tá inspecionando aqui Se eu tô fazendo certo ou não São oito, gente Passeando aqui no meu Então Eu vou parar por aqui Ou seja Vou parar de gravar Vou dar continuidade E assim que estiver pronto Eu mostro pra vocês Depois Gente, depois de Miliano Concluir os serviços Só posso dizer o seguinte Se fosse fácil O mundo faria O mundo faria